O bar e restaurante Parada Certa foi inaugurado nesta sexta-feira aqui em Carapébus, com comida, bebida, além do show da dupla Juliane e Mariano, que contemplou a casa lotada. O bar e restaurante Parada Certa foi inaugurada nesta sexta-feira aqui em Carapébus. Como está sendo para vocês a retomada dos shows neste momento pós-pandemia, pós-crise? Como está sendo isso tudo? Para nós foi um desafio, parceiro, porque quando entrou a pandemia a gente teve que parar os shows e aí a gente começou com as lives, que ajudou demais a gente. Rede social, Instagram, nosso Instagram cresceu demais durante a pandemia. A gente começou a interagir mais com o público virtualmente. E a gente fez as lives e graças a Deus as coisas foram desenvolvendo. E aí a gente voltou com os shows de 2021, com shows menores, mais acústicos, né, parceiro? Disso a gente foi acompanhando o momento, porque a gente não podia botar um público muito grande. O primeiro evento que a gente fez com um público grande, o cara ficou até assim, caraca, vocês são pobres, que a gente fez um povo, o Tim estava junto com a gente, a gente fez um evento e era um evento que o cara falou, pô, estou contando com 300 pessoas para vir no evento, né? Era mais de 700 pessoas para fechar tudo. E tinha mais de 200, 300 pessoas para fora lá do show e a gente, caraca, velho! Eu falei, velho, tá doido, cara. Loucura, loucura. A gente fez um carinho que as pessoas têm com o nosso trabalho. Igual aqui hoje, né, foi a inauguração e meio que é a nossa retomada aqui em Carapê Bus. E aqui é como a gente sempre diz, que é a nossa segunda casa. Aqui foi onde sempre abraçou, onde sempre deu as oportunidades, né, foi aqui em Carapê Bus. O que vocês acharam de estar cantando hoje na inauguração de um restaurante com a casa mega lotada? Tá doido, eu, tá doido, eu chego a me arrepiar, assim, ficar feliz demais, né, e gratos demais pelo carinho que as pessoas têm aqui em Carapê Bus, que é o nosso trabalho, né, de estar cantando junto com a gente, curtindo esse momento especial com a gente. Gutinho, você como empresário, como que faz para contratar essa dupla? Olha, é muito fácil. Nós temos nossas redes sociais, que é Juliana e Mariana Oficial. Lá nós atendemos todas as pessoas que têm o interesse de estar fazendo o orçamento e a contratação do show. É muito importante também as pessoas entrarem em contato pelo WhatsApp diretamente. Meninos, vocês estão de parabéns, vocês arrebentaram no show. Algum recadinho aí para a galera? Ó, como o Gutinho falou, ó, segue a gente lá nas redes sociais, a gente está com muita novidade para vocês, só agradecer o carinho de cada um de vocês. Todo mundo, né, parceiro? Todo mundo. Quem sabe, sabe. Chama. Agradecer a vocês, mais uma vez, pelo carinho de sempre. Até a próxima, se você quiser. Muito obrigada, menino. Obrigado, ó. Prazer imenso estar nessa entrevista com você. O produtor aqui, ó, chama, ó. Obrigado, obrigado mesmo, né? Quer, parceiro? Só gratidão. Jéssica, como moradora aqui de Carapê Bus, o que você está achando da inauguração deste novo empreendimento aqui na cidade? Nossa, viu, perfeito. Um lugar novo, né, que traz pessoas de Macaé, de Samão, e investe Carapê Bus, né, porque Carapê Bus está precisando de uma coisa nova, entretenimento, a cerveja gelada, que eu amo. O atendimento perfeito, está tudo suposto. David, o que você está achando dessa grande festa aqui hoje em Carapê Bus? Gente, eu estou adorando. Eu acho que a cidade estava precisando realmente, né, de um espaço assim. A cidade estava carente, né, de um lugar que você vá, vá almoçar, vá jantar, vá curtir uma musiquinha ao vivo. Eu achei, estou achando maravilhoso. Muito bom. Aproveitando que eu estou aqui com o David e contar para vocês que nós temos um encontro marcado no dia 24 deste mês, semana que vem, né, David? Isso, na quinta-feira. Para a live que o David vai estar apresentando um programa novo, não é isso, David? Conta para a gente. Exatamente, meu novo programa aqui na cidade e região, que é o programa 40 graus, que vai trazer muito entretenimento para vocês que vão estar assistindo, premiações, entrevistas, atrações ao vivo. Então, está bem bacana, a gente está preparando uma programação muito bacana, bem legal, que vocês vão adorar. Olá, eu estou aqui com o Lucas e o Luan, que são os proprietários aqui do Bar e Restaurante. Parada Certa. Parada Certa. Primeiro, eu quero elogiar vocês, parabenizar vocês pelo empreendimento, ficou maravilhoso. Acho que Carapé Bus estava precisando de um espaço como esse, um espaço desenvolvido para o encontro de pessoas, não só para comida, bebida, mas para a confraternização. Então, vocês estão de parabéns pelo espaço. Agora, me conta, o que vocês acharam do primeiro dia de vocês aqui? Cara, eu achei muito importante, né, pela colaboração do povo de Carapé Bus, por ter vindo. Como choveu, achei que não daria isso tudo, né, mas só agradecer a Deus pelo primeiro dia e vamos seguir e ir para frente. Como que vai funcionar? Vai ser almoço? Vai ser somente à noite? Como que vai ser? Então, nós, o almoço de um, onze às três e de seis às meia, noite e meia, tem petisco, bebida, essas coisas de terça a sábado, de noite e de segunda a sábado, o almoço. Então, faz o convite aí para o pessoal de Carapé Bus, vir conhecer o espaço de vocês, dá aí a localização para quem não sabe. Verdade. Convido todos vocês para vir saborear a nossa comida aqui da Parada Certa e conto com vocês. Luan, você esperava a casa lotada hoje? A gente sempre imagina, né, a gente sempre espera o melhor. Teve a chuva aí, mas graças a Deus deu tudo certo. Faz aí seu convite para o pessoal. Convido o pessoal aí, já conhece aqui o Sosságio do Deus, né, a localização boa, todo mundo conhece e que cheguem para cá para almoçar com a gente, tomar uma cerveja, beber um refrigerante e conversar. Convido o pessoal!